Giliard Cabral, Tio Chico, no chat Tio Chico, parabéns pelo conteúdo, muito obrigado Giliard A Honda não investe na XRE190 Ninguém lembra dela na hora da compra Falta marketing XRE engole a brosta 160 Acabei de comprar minha XRE190 E me surpreendeu Vamos lá Presta atenção, você aí Que tá com fone de ouvido, você que tá deitado José Lima, corre, pega o controle Porque agora vem Alarme, aviso de especulação Vou dar 5 segundos pra vocês correrem Vamos lá, tempo Aviso 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 de especulação desgraça Aviso de especulação Mais um pouquinho Mais um pouquinho Bom, avisei Vai depois ninguém chorar Por que acordou as crianças Por que Avisei Seguinte Giliard, sua pergunta é legal Chegando agora ao final do ano A gente não viu Nenhuma movimentação da asa de frango Honda Sobre os motores de plástico Da brosta 160 E da CG e suas variantes De plástico E aí Pensem comigo Especulação Como vocês sabem É aquela especulação Gostosa É uma especulação gostosa Vamos especular Amiguinhos Amiguinhos Todos vocês comigo Vamos lá Seguinte Quantos anos A XRE 190 Foi lançada E nunca foi mexida Alterada Só cores Cabriocráticas E adesivos hipnotizantes Inclusive tem canal aqui no Youtube Que é especializado Só em falar de cores Cabriocráticas E adesivos hipnotizantes Eu fico impressionado com isso Rapaz, um dia eu vou fazer Só vídeos assim Pra ver se eu trago mais Os rondeiros pra cá Os comedores de asa de frango Mas enfim Sete anos Que essa moto foi lançada Seis, sete anos Sem nenhuma Modificação Mecânica Sem nenhuma Modificação estética Eu não tô falando Fih De adesivos cabriocráticos Cores inoxidáveis E mediovagens Eu não tô falando disso Eu tô falando de design mesmo Mudar a frente Mudar um painel Sei lá Qualquer coisa Fazer um facelift Uma mudança de design Nada Sete anos Seis anos E nada Então A minha especulação É a seguinte Pode ser que a Honda Não queira mesmo Mudar a XRE 190 Porque pode ser Que eles peguem esse motor E coloquem numa brosta O nome brosta É um nome forte Né O nome XRE já existe É XRE 300 E aí gente É uma viagem muito louca Aqui Vamos viajar comigo Vamos na loucura Então eu quero comentário De vocês Vamos fazer a viagem louca Aqui Tá valendo É especulação Eu acho que a Honda Asa de frango Ela não vai seguir Com essa XRE 190 Nesse modelo Eu acho que ela vai pegar Esse motor 190 E finalmente Vai abandonar O projeto Bosta 160 E vai colocar Na brosta E vai colocar Esse mesmo motor Na CG Motor de plástico 160 Vai tirar Vai jogar fora Vai explodir Aquele motor 160 Lixo Bosta Que não é durável E vai colocar Esse motor 190 Que é uma coisa Que a gente espera Eu mesmo tenho Eu vou bater palma Quando a Honda Fizer isso Eu vou dizer Caramba Show de bola Eu juro que eu vou fazer Um vídeo só batendo palma Pra asa de frango Eu vou Tô falando sério Podem me cobrar E eu acho que eles vão Descontinuar A XRE 190 Porque esse nome aí Já tem a XRE lá Enfim O nome brosta É mais forte Então eu No marketing Não, é brosta Brosta é brosta E pega esse 190 E bota na brosta E aí bota um ABS Na brosta Dá opção de ABS Na brosta Dá uma recaustada Uma repaginada Na brosta E esquece a XRE 190 E faz o up E faz o up Dos motores 160 de plástico Roupa o espaço E coloca nas motos CG E suas variantes Então Eu imagino Porque a Honda Não faz nada Com a XRE 190 Nada São adesivos Hipnotizantes Cabriocráticos E medievais E cores inoxidáveis Só Vocês não acham isso estranho? A XRE 300 Já teve pelo menos Uns dois Facelifts Nesses seis Sete anos De lançada A XRE 190 E a XRE 190 Não teve nada É estranho Galera Então A minha aposta Que vocês sabem Que sempre que eu dou Aposto com a Honda O Pocatelha E o tiozinho De nome italiano Lá do marketing Da Honda Eles ficam loucos Ficam Esse bosta aí Tá especulando É nóis Vamos desmentir ele Então sempre é bom Especular Vocês meus inscritos Já sabem Sempre tá pedindo Tchico Especula aí Da Honda Asa de frango Porque sempre vem coisa Toda vez que eu especulo Que eu falo alguma coisa Os cabra de lá Não 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 Seu bosta Sepulvas Aí vem o tiozinho De nome italiano Que me segue O Pocatelha É do marketing lá Os povo tudo Aí não Esse bosta Sepulvas Daí ele não sabe de nada Vamos lançar Que Então quem sabe Vem alguma coisa agora Só pra me desmentir Eu queimar a língua de novo Deixe seu comentário Quero saber o que você acha E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepulveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser